No episódio anterior, falamos sobre a história de Maomé e sobre as conquistas árabes. Hoje falaremos sobre Carlos Magno e sobre o regime dos carolíngios. Gente querida, tem sido bom demais caminhar com vocês através da história do cristianismo em ordem cronológica. Temos feito assim, mas para efeito didático, em alguns casos, para que possamos compreender esta história fascinante e prosseguirmos em nosso relato, precisamos voltar no tempo para abordar algum assunto específico. Foi isso que fizemos quando falamos sobre o estabelecimento do papado e o nascimento da cristandade ocidental no vídeo 59 desta série, ocasião em que o Papa Leão III coroou Carlos Magno, o então rei dos francos, como o imperador do Ocidente. Isso foi algo que marcou a história cristã para sempre, pois desde o tempo de Rômulo Augusto, que é frequentemente descrito como o último imperador romano do Ocidente, não houvera imperador no Ocidente. A atitude do Papa Leão III foi muito estratégica, pois os muçulmanos tinham conquistado recentemente os territórios imperiais da África, como vimos no vídeo passado, e por diversas razões, a autoridade do imperador de Constantinopla, na Itália, tinha sido limitada ao extremo sul da península. Agora, em virtude da ação de Leão III, havia o imperador no Ocidente, e o papado se colocava definitivamente fora da jurisdição do Império do Oriente. Foi assim que nasceu a cristandade ocidental. E para continuarmos com o relato em ordem cronológica, precisamos dar continuidade a essa história a partir deste ponto. Portanto, precisamos deixar o Oriente e voltar os nossos olhos novamente para o Ocidente, para estudar o curso dos acontecimentos sobre Carlos Magno e seus sucessores. Quando Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III, quase toda a cristandade ocidental fazia parte do seu império, exceto somente as ilhas britânicas e as regiões remotas da Espanha, onde os cristãos tinham se refugiado das invasões muçulmanas. Por isso, o rumo que os acontecimentos tomariam em seu império teria amplas consequências para a história futura do cristianismo e de toda a Europa. Carlos Magno, porém, não se limitou a estender seus territórios entre seus vizinhos cristãos. Mais que isso, ele se lançou a uma grande campanha de conquista dos saxões e dos frízios, que habitavam além das fronteiras do seu império, a nordeste, e contra os muçulmanos, seus vizinhos a sudoeste. As campanhas contra os saxões e frízios foram longas e sangrentas. Estes povos, que nunca tinham sido romanizados, atravessavam periodicamente as fronteiras dos francos, saqueavam as aldeias, igrejas e mosteiros e regressavam com sua presa aos seus bosques, onde era muito difícil persegui-los. Por isso, em 772, Carlos Magno invadiu seus territórios e penetrou até Irminsu. Irminsu, que significa grande pilar em saxão antigo, era um pilar que, segundo a lenda, conectava o céu e a terra e era representado por um carvalho ou pilares de madeira que eram venerados pelos saxões. Fontes da era medieval atestam que Carlos Magno destruiu um Irminsu, um grande tronco que era o ídolo principal dos saxões, durante as guerras saxônicas. Ao que parece, o propósito de Carlos Magno era facilitar a conversão dos saxões ao cristianismo e enfraquecer sua resistência, destruindo sua religião. Depois de aceitar a rendição dos saxões, Carlos Magno enviou missionários para sua região que lhes ensinassem a fé cristã. Poucos anos depois, no entanto, quando o rei dos francos se viu obrigado a marchar para a Itália em sua campanha contra os Lombardos, os Lombardos se sublevaram e mataram todos os missionários. Então, Carlos Magno invadiu de novo a região, sufocou a rebelião e convocou uma Assembleia Nacional em Paderborn, uma cidade da atual Alemanha, onde os saxões, aparentemente pacificados, viram seu país ser organizado eclesiasticamente com diversas dioceses e abadias que deveriam se ocupar da sua cristianização. Carlos Magno estava ainda em Paderborn quando se lhe apresentou a oportunidade de invadir a Espanha. Um dos líderes muçulmanos deste país lhe pediu ajuda em sua rebelião contra Abderraman I, que governava o país com sede em Córdoba. E para ficar mais claro, Abderraman I era um príncipe da dinastia Omíada, ou Califado Omíada. Vimos no vídeo passado que após a morte de Maomé, os califas começaram a reinar. E o Califado Omíada era o segundo dos quatro grandes califados estabelecidos após a morte de Maomé. No ano de 756, após várias vicissitudes, Abderraman I se tornou o primeiro emir, ou monarca, independente de Córdoba. O rei franco, Carlos Magno, abandonou apressadamente a Saxônia, atravessou seus próprios territórios e dividiu seu exército em duas metades, que cruzaram os Pirineus em dois lugares diferentes. Depois de tomar Barcelona, Esca e Gerona, os dois exércitos se encontraram em Saragossa, cidade que supunha-se ser o centro da rebelião contra Abderraman I. Saragossa, porém, se negou a abrir-lhe suas portas e os francos começaram a temer que a suposta rebelião era uma farsa e que tinham sido traídos. As coisas estavam assim quando chegaram notícias de que os saxões novamente tinham se rebelado sob o comando do chefe Videquindo. Carlos Magno regressou às pressas à França e, nesta ocasião, sua retaguarda sob o comando de Rolando foi aniquilada pelos Bascos no Passo de Roncesvales. Porém, o rei continuou a sua marcha através dos seus próprios domínios, se apresentou inesperadamente na Saxônia e sufocou a rebelião. Quando, em 782, a rebelião irrompeu de novo, Carlos Magno decidiu afogá-la em sangue. Até então, suas medidas, depois de cada revolta, tinham sido relativamente benignas. Porém, desta vez, quando suas tropas dominavam novamente a região e Videquindo tinha fugido para a Escandinávia, o rei dos francos ordenou que os saxões sofressem um castigo exemplar e mais de 4 mil deles foram mortos em Verdem. Esta matança exasperou os saxões que se lançaram contra Carlos Magno em número maior do que antes. Tanto os saxões como os francos sabiam que esta era a última rebelião e que, por isso, a luta deveria prosseguir até o final. Em 784, os frisios, até então aliados dos saxões, se renderam aos francos, aceitaram o batismo e se distanciaram da luta. Um ano depois, Videquindo e seus principais chefes se renderam definitivamente e aceitaram o cristianismo. Seu batismo marcou o fim das revoltas dos saxões. Nesta história, nos temos referido repetidamente ao batismo, tanto dos frisios como dos saxões, como se esse rito estivesse, de alguma maneira, relacionado com a rebelião e sua supressão. Na verdade, existia uma relação estreita. Carlos Magno estava convicto de que se os saxões aceitassem o cristianismo, eles perderiam seu caráter guerreiro e aceitariam boa parte da cultura dos francos. Assim, os saxões deixariam de ser uma ameaça. Além disso, qualquer que tenha sido a intenção que o motivara nas primeiras campanhas, mais tarde, Carlos Magno decidiu incorporar a Saxônia aos seus domínios. Como ele se considerava rei e depois imperador, pela graça de Deus, parte da sua missão, na sua própria opinião, consistia em garantir que seus súditos fossem cristãos. Por outro lado, o batismo tinha certo poder imediato na pacificação dos saxões. Ao que parece, muitos deles criam que se aceitassem o batismo, estariam abandonando os seus deuses, que, por sua vez, também os abandonariam. Logo, uma vez batizados, eles não tinham outra alternativa que ser cristãos, pois, do contrário, ficariam sem Deus algum para os proteger. Apesar de muitos dos que tinham sido batizados depois de uma campanha, logo se juntavam à próxima, também houve muitos que se negaram a se rebelar novamente, baseando sua decisão no fato de terem sido batizados. Por seu lado, Carlos Magno seguiu uma política de pacificação que conseguiu, em pouco tempo, assimilar a Saxônia ao Reino dos Francos. Vários milhares de saxões foram transportados para outras regiões do Império. Em sua própria terra, o imperador deu o título de conde a alguns dos chefes que evidenciavam lealdade ao seu governo. Pouco depois, seriam saxões que aplicariam em seus vizinhos os mesmos métodos que Carlos Magno tinha empregado com eles. Enquanto tudo isso sucedia, Carlos Magno não abandonou totalmente seu interesse na Espanha. Sob o comando do seu filho Ludovico, o Pio, e o duque Guilherme, da Aquitânia, os francos conquistaram uma larga faixa de terreno que se estendia até o rio Hebro. Ao mesmo tempo, Carlos Magno parece ter posto alguns recursos à disposição do rei Afonso II, o casto, rei das Astúrias, que começava o longo processo de reconquista da Península Ibérica. Dentro dos seus próprios territórios, Carlos Magno também se dedicou a organizar e supervisionar a vida da igreja. Parece que o imperador tinha a convicção de ser chamado para governar seu povo, não só em assuntos civis, mas também nos eclesiásticos. Ainda mais, Carlos Magno parece não ter feito nenhuma distinção entre estes dois campos. Os bispos eram nomeados pelo rei, assim como os condes, e assim desapareceu o antigo costume de os bispos serem eleitos pelo clero ou pelo povo. Como sob Carlos Magno, cada bispo era diretamente responsável diante do rei, a função dos arcebispos era mais de honra que de autoridade. Sob Ludovico, o Pio, o próximo rei, os arcebispos começaram a ter mais poder e mais tarde passaram a ser poderosos senhores feudais. Além de nomear os bispos, Carlos Magno também legislou acerca da vida da igreja. Esta legislação incluiu o descanso dominical obrigatório, a imposição do dízimo, como se fosse um imposto, e a ordem de pregar de maneira simples e na língua do povo. Sobre os governos anteriores, o monasticismo tinha perdido sua inspiração inicial, pois as abadias tinham se transformado em ricas prendas, cobiçadas e frequentemente obtidas por pessoas que não tinham o menor interesse na vida monástica e que somente queriam ficar ricos e poderosos. Carlos Magno empreendeu uma reforma dos mosteiros confiada a Benedito de Aniano, que não deve ser confundida com Benedito de Núrcia, o autor da regra. Benedito de Aniano tinha abandonado a corte real para se dedicar à vida monástica e sua sabedoria, austeridade e obediência à regra logo lhe conquistaram o respeito do rei que o incubiu da tarefa de reformar e supervisionar a vida monástica. E Benedito de Aniano fez isso aplicando em todo o país a regra de São Benedito, que acabou sendo mais difundida. Ao mesmo tempo, Carlos Magno também se preocupou com a educação dos seus súditos e com o cultivo das letras. Com este propósito, ele reformulou a escola paladina, que existia desde o tempo dos merovíndios, a dinastia que existia anteriormente. Frequentaram esta escola não só os filhos dos nobres da corte, mas também o próprio rei, desejoso de aumentar os seus conhecimentos. Carlos Magno mandou vir para ela o diácono Alquino de York, nascido na cidade de York, que hoje é o Reino Unido. Carlos Magno havia conhecido Alquino de York na Itália. E diante desta determinação, Alquino de York levou ao Reino dos Francos a erudição que se tinha conservado nos mosteiros britânicos. Da Espanha veio Teodulfo, que o rei nomeou Bispo de Orleans. Ali, este sábio bispo ordenou que em todas as igrejas da sua diocese houvesse uma escola e proibiu que seus sacerdotes se negassem a ensinar os pobres o que exigissem pagamento pelo ensino. Depois destes grandes mestres vieram muitos outros, bem como poetas e historiadores cujos nomes não é necessário relacionar aqui, porém, que contribuíram para o reflorescimento das letras sobre o regime de Carlos Magno e de seus sucessores. No próximo vídeo, falaremos sobre os sucessores de Carlos Magno e sobre o sistema feudal. não perca! Diga o que você achou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos e demais redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de tão grande importância. Aproveite para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito para que você possa estudar a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus. E aí E aí E aí E aí